E aí, Isa, há quanto tempo! Saudades, amiga, como você está? Oi, Vi, tô bem sim, e você? Graças a Deus, estou bem. Amiga, antes da quarentena você estava indo aos cultos, e agora? Você testou online? Olha, pra ser sincera, eu não sei qual é a necessidade de ir pra igreja, ter culto online, não é suficiente eu ler a Bíblia sozinha? Amiga, devemos ter sim nosso momento sós com Deus, assim como Jesus. Mas precisamos também nos reunirmos como igreja. Lá em Hebreus 10, 25, diz, não deixemos de ir reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu congrego na igreja de Cristo a resposta. Acabando a quarentena, você poderia ir comigo, bora? Bora, amiga, é verdade, a gente precisa se fortalecer na fé. Isso, eu fiquei feliz. Enquanto não acaba essa quarentena, fala com a gente nos cultos online, tem sido muito bom. Vou sim, me coloca nos grupos. Você vai descobrir que igreja é lugar de crescimento espiritual. A igreja, pra mim, é fortalecimento. Pra mim, a igreja é um lugar de paz e um lugar de comunhão com Deus. É um lugar de adoração e louvor a Deus. Pra mim, a igreja representa família. A igreja representa amor. Representa a minha segunda casa, amo estar nesse lugar. É salvação e amizade. Pra mim, a igreja é comunhão. Pra mim, a igreja é o melhor lugar que se está. Pra mim, a igreja de Cristo a resposta significa união. Igreja é lugar de... Harmonia. Harmonia. Alegria. É um lugar de amor. 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 É um lugar de... Comunhão. Igreja. Igreja é lugar de... Cura. Fortalecimento. Renovo. Refúgio. É um lugar de... Se encontrar. Igreja é lugar da manifestação da graça de Deus. É lugar de... Nos encontrarmos com Deus. A igreja Cristo a resposta é a nossa segunda casa. A igreja é, pra mim, equilíbrio. O que a igreja Cristo a resposta representa pra nossa família? Pra mim, representa servir, comunhão e propósito. A igreja representa restauração. Deus nos uniu, restaurou nossa vida familiar. A igreja representa segurança. Proteção. A igreja é lugar de adoração. Louvar ao nosso Deus. É um lugar de serviço. Pra nossa família, a igreja representa o nosso quartel. É um lugar de crescimento. De comunhão. A igreja Cristo a resposta é, pra mim, um lugar de refúgio. Nós agradecemos ao Ministério Evangelico Cristo a resposta. Agradecemos aos nossos pastores, líderes, por tudo que nós temos aprendido e vivido até aqui. Deus abençoe.